Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo respondendo a um questionamento que eu recebi no direct do Instagram que realmente me despertou a atenção de muitas dúvidas que vem direto para mim. Então essa dúvida vem com uma certa frequência e eu resolvi fazer um vídeo inclusive para solucionar uma dúvida que vai melhorar definitivamente o operacional de vocês, a forma que vocês encaram o mercado. Então o vídeo de hoje é sensacional, muito técnico, como sempre eu venho colocando vídeos muito técnicos aí no YouTube. Tudo isso pode ser encontrado aqui nas apostilas. Então aqui estão as maiores apostilas day training do país, que dão uma noção gigantesca para vocês do método Oliver e do que pode ser feito com o método Oliver. Claro pessoal que as mentorias apostilas e a masterclass são também indispensáveis. Você pegando as apostilas, você vai ter uma noção muito boa realmente. Você vai ver o grosso do método, afinal essa aqui tem 417 páginas, essa tem 470 páginas, quer dizer, um material super avançado aqui para vocês. Mas obviamente tem uns detalhes que só são possíveis possíveis aí de tratar durante a masterclass. Então se você quiser, você pode estar comigo aí de 850 ao meio-dia todos os dias, tá? Assinando a masterclass. É só entrar no site www.senatrader.com.br e você tem oportunidade aí de entender esses padrões ao vivo comigo. Por que que eu estou nesses slides aqui? Porque surgiu uma dúvida muito interessante, tá? É importante compartilhar aí para vocês. Dólar. Dólar nesse dia aqui, tá? Teve um seguidor meu, ok? Que ele fez uma operação de uma DBI, né? Aqui. Ele vendeu, deixa eu colocar aqui em amarelo, ele vendeu na perda desse candle. Certo? Ele vendeu na perda desse candle. Ele viu isso como uma DBI. Afinal, nós temos dois candles de baixa, tá? E eu tenho um candle pequenino aqui, um candle pequeno, né? E existia a possibilidade, como eu digo na apostila, você tem dois candles de baixa, tá? Você tem um candle verde pequenino, a possibilidade, então, da continuação da queada, né? Simplesmente você pode pegar aqui a página da DBI, né? Conceito e identificação, a página 268, né? E você pode ver que ele se baseia no conceito de expansão e retração, inalação e expiração de uma força. São setups comuns no dia a dia, tá? Os mais comuns aparecem após três candles de queda, tá? E três candles de alta RBI. Podem também aparecer depois de dois candles fortes de baixa, ó. Dois candles fortes de baixa. Observem isso, ó. Dois candles fortes de baixa, certo? Perfeito. Dois candles fortes de baixa, então, o seguidor meu, o que que fez? Existem dois candles fortes de baixa, esse e esse, tá? Abaixo das médias, não pensou duas vezes, vendeu aqui, certo? Ok. E a operação, você seguindo a operação naturalmente, assim, é uma operação que deu stop, tá? Ele voltou, ele virou tudo e a operação deu stop aí da DBI. Pois bem, vamos lá. Agora, um exemplo aqui, por exemplo, ó, esse exemplo, ó, dois candles fortes de baixa, tem uma DBI, né? Tá. A primeira coisa que deve ser observada, tá? É o seguinte, qual é, qual é a localização desse exemplo, por exemplo, ó, desse exemplo, certo? Em relação a esse exemplo. Observem que, nesse exemplo, né, a média móvel de 20 períodos está bem mais próxima, tá? Tá bem mais próxima aqui, tá bem claro que a média móvel de 20 períodos está bem mais próxima, né? Quando você vê que ela está próxima, deve ser pensado assim, né? Para vender aqui, ela está próxima da venda? Sim, nesse caso, ela está próxima da venda. Você vê que a 8, tá até cruzando aqui, o fato da 8 tá cruzando, deixa a M20 bem próxima dos preços, né? Então, né, é, esse exemplo, por exemplo, né, está bem diferente, ó, se você olhar aqui, ó, o quando você vai vender, deixa eu até diminuir aqui, ficou grande demais, né? Quando você vende aqui, ó, nesse ponto, quando você vai vender nesse ponto aqui, ó, certo? A venda, ela está bem mais distante da 20, tá? Do que esse exemplo, por exemplo, ok? Do que esse exemplo, certo? Já isso, por si só, tá? Isso por si só, já dá uma diferença de força, né? Aqui nós temos uma LOC1, ok? Aqui nós temos uma LOC1, e aqui nós temos uma LOC3, por assim, inicialmente pensando, tá? Eu vou colocar inicialmente, tá, pessoal? Isso não é uma LOC3, ok? Isso não é uma LOC3, tá? Eu estou colocando inicialmente, para você pensar, deixa eu colocar em letra maiúscula, ok? Para você pensar inicialmente, tá bom? Isso não é uma LOC3, tá? Não, repito, não é uma LOC3, tá? Não é uma LOC3, certo? Pois bem, vamos lá então. Então, se você pensar dessa forma, a qualidade dessa aqui já é inferior a essa do exemplo. Mas você pode me questionar, nesse outro exemplo aqui da página 271, você observa que essa DBI, ela também estava afastada, né? Essa DBI, ela também estava afastada da 20, certo? E essa DBI, por exemplo, você pode sim considerar uma LOC3, tá? Ela não está tão próxima da 20, não. O rompimento dela está um pouco mais afastado da 20, tanto é que ela está até um pouco afastada da 8. Ela está afastada da 20, definitivamente. Isso aqui é uma LOC3, certo? E foi muito bem, né? E foi muito bem, certo? Quer dizer, uma LOC3, apesar de você ter um candle um pouco mais distante da 20, não quer dizer que ela não vá também, ela pode ir. Obviamente, essa aqui, inicialmente, você não sabe o futuro. Essa aqui, teoricamente, você deveria entrar mais forte do que essa. Por quê? Essa aqui tem um poder percentual de acerto maior do que essa, porque essa está mais próxima, certo? Mas não quer dizer que uma LOC3 também não vai muito bem. Então, assim, por isso que eu digo, quem quer utilizar o máximo do método, deve operar em todas as localizações. Localizações de menor percentual de acerto e localizações de maior percentual de acerto. A única diferença é que você vai entrar mais pesada, onde você tem o percentual de acerto maior. Certo? Tudo bem. Aí, é o seguinte, vamos lá. Vamos ver o que esse seguidor aí cometeu de erro. Observe um detalhe muito importante. Aí, esse detalhe, você deve vir na apostila aqui. Você deve vir na apostila aqui. Na página, olha só, na página de LOC2, LOC4 e LOC2. É a mesma ideia operacional. Vamos lá na 337. Vamos lá, 337. Vamos na 337. Ok? E vou colocar um pouquinho para baixo aqui. Deixa eu colocar esse exemplo aqui, 343, para vocês. Vamos lá. Observem um detalhe aqui. Um detalhe muito, muito importante. Observem que esse candle aqui, vou ver se eu consigo tirar esse candle aqui. Consegui tirar. Bem coladinho aqui, mas consegui. Vocês estão vendo aqui esse candle verde. Esse candle verde também é precedido por 1, 2, 3, 4. Quer dizer, esse candle verde também é uma DBI. Ele pode ser pensado também como uma DBI. Praticamente do mesmo exemplo do meu seguidor aí, na dúvida se era para vender uma DBI. Se vocês pensarem, existe a possibilidade de você vender essa DBI, afinal você tem vários candles de queda abaixo da 20. Só que você está um pouco distante da 20, assim como o exemplo que eu citei. Quer dizer, a qualidade aqui é menor. Mas, teoricamente, você poderia pensar que aqui você está em lock 3. A mesma ideia aí, a mesma dificuldade aí desse seguidor, meu. Pessoal, aí é o detalhe. Nesse aspecto aqui, você não está em lock 3. Não está em lock 3. Por que você não está em lock 3? Porque a M20 está inclinada. Isso mesmo, pessoal. A M20 está inclinada. Então, para você ter uma lock 3, a M20 deve estar ou flat ou inclinada para baixo. Ou flat ou inclinada para baixo. Então, prestem bem atenção nesses detalhes. Para você ter uma DBI eficiente aqui, deixa eu colocar de uma forma mais bonitinha. Para você ter uma DBI eficiente, a M20, ela deveria, vou colocar essa como M20. A M20 deveria estar ou flat para você vender essa DBI ou inclinada para baixo. Ou inclinada para baixo. Existe essa diferença. Caso você tenha um candle aqui, típico de DBI, mas que a 20 está inclinada para cima. Essa, existe uma dificuldade, existe uma confusão entre o setup com a localização. O setup não bate com a localização. Então, teoricamente, você tem sim o setup de venda, mas a localização não é uma localização de venda. Então, isso aqui é uma DBI. É verdadeira uma DBI, realmente. Pelo conceito. Porém, com a M20 inclinada, você tem uma discrepância entre a venda possível da DBI e a localização. Então, você tem uma diferença. Então, você deve ter aqui, como propriamente a apostila diz, na página 23, eu estou dizendo que você precisa ter, base do método, um setup com uma localização. O setup não pode diferenciar da localização. Setup de venda, localização de venda. Setup de compra, localização de compra. Se você for, inclusive, aqui, aí você vai me perguntar outros detalhes. Você pode ver esses exemplos, M20 inclinada para baixo, M20 inclinada para baixo, M20 inclinada para baixo. Na compra, M20 inclinada para cima, certo? M20 inclinada para cima e M20 inclinada para baixo, certo? Vocês observem que os exemplos, ou a M20 está inclinada para baixo, no caso da DBI, ou flat. Nesse caso, por exemplo, ela está flat. Nesse momento desse candle aqui, no momento do rompimento, inclusive, ela está flat. Flat também é totalmente possível. Então, observem que os exemplos estão com a M20 inclinada para baixo, no caso da DBI. Aí, Alcena, eu vou, então, na página 286 e vejo uma DBI com a M20 inclinada para cima. Ou seja, estou confundindo aqui a localização com o setup de venda. Observem, inclusive, que pelo fato dessa M20 estar inclinada para cima, existe um rompimento, é verdadeiro, mas ele não vai imediatamente. Ele volta, nessa volta, ele permite que a M20 esteja inclinada para baixo para o setup ir. Então, o que acontece? O que acontece? Pode acontecer, vai acontecer muito, de você ter um setup de venda com a localização mais de compra. Então, essa localização aqui é uma localização mais para compra e não para venda. Certo? Então, o que acontece? Quem quer fazer uma DBI com a localização, não está batendo o setup com localização, deve estar preparado por stop em reverse. Para o stop em reverse. Como esse seguidor até falou, deveria ter virado a mão. Sim, deveria ter virado a mão. Nesse caso, porque aqui gerou um setup de compra. Isso aqui é uma LOC4, pessoal. Então, prestem muita atenção nisso. Quando você tem, quando você tem, um, os preços abaixo das médias, mas as médias, a média de 20 está inclinada para cima, se você tiver o preço perto da média, aqui, por exemplo, isso aqui você está em LOC2. Então, prestem muito bem atenção nisso. Esse preço você está em LOC2. E caso você tenha isso que aconteceu aqui, essa localização aqui, você está em, essa localização, você está em LOC4. LOC4, certo? LOC4. Ok? Essa é uma localização de compra. Essa é uma localização de compra. A LOC4, ela é melhor explicada na página aqui da apostila. Está explicado nessa apostila aqui, na página 337. Observem. Então, uma dica importante aí para vocês, para melhorar a consistência de vocês. Para não existir dúvidas, para não existir um operacional difícil, você deve vender a DBI com a M20 inclinada para baixo. Se a M20 estiver inclinada para baixo, você tem a tranquilidade que você está vendendo o setup com localização. Ou você pode vender em LOC1, perto da 20, ou você pode vender em LOC3, está um pouco afastado da 20, mas a 20 deve estar inclinada para baixo. Se você quiser fazer esse tipo de operacional, eu não sugiro esse tipo de operacional, porque ele não é muito eficiente aqui, você pensar nessa venda, porque a M20 está inclinada para cima. Com a M20 inclinada para cima, a ideia do setup mais localização, ela fica dúbia, porque você tem um setup de venda numa localização de compra. Nesse caso, eu prefiro esperar um setup de compra, que houve aqui, para bater com a localização de compra, juntando o que eu digo na página 23, de setup mais localização. Perfeito, pessoal? Então, mais um vídeo super avançado para vocês, dos vídeos avançados que eu venho colocando cada vez mais para melhorar o percentual de acerto de vocês. Então, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, mais vídeos virão em breve. Em breve, eu vou lançar uma maratona de mini índice para o mini índice avançado no mercado. Então, pessoas, muitos traders que dão curso de mini índice podem até ficar bravos comigo, porque eu vou dar um curso, uma aula gratuita para vocês. Então, sigam o canal, falo para as outras pessoas também seguirem o canal, que em breve vai ter muitas novidades para vocês. Muitas novidades. Abraço a todos, mais vídeos virão. E aí E aí E aí E aí